O que é o Corretor de Seguros? A MetLife Brasil vai dar uma panorâmica para você, telespectador, para você, corretor, deste processo profícuo, adequado que a MetLife faz para os corretores, para você, cliente segurado. Presidente Rafael Carvalho, MetLife aqui junto aos corretores. Esse 19º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, ele é importante a MetLife estar junto. Por qual motivo? Bom, Carvalho, primeiro obrigado pela oportunidade. A gente está sempre nos eventos dos corretores. A gente está há 15 anos aqui no Brasil, quase 150 no mundo. E desde que chegou ao Brasil, a MetLife participou de todos os eventos. Para a gente é importante porque a chance de sempre estar próximo, acho que se a gente fosse resumir a nossa missão aqui no Brasil, é de proximidade com o Corretor de Seguros. E também trazer novidades, né? Falar um pouquinho das coisas que estão acontecendo na empresa e aquilo que facilita a vida do Corretor de Seguros. É para isso que a gente está aqui. O Corretor de Seguros, ele gosta de ser acarinhado. Ele quer agora, principalmente nessa época que a nossa economia não está muito legal, mas nós vamos sair dessa, presidente, também. Certo? Ele gosta de ser acarinhado. Novos produtos, campanhas. É por aí o caminho da MetLife? Exatamente. E foi muito interessante você lembrar que a situação agora é desafiadora, mas que a gente vai sair. E acho que até no mercado de seguros está duro, está mais duro do que os anos anteriores, mas se a gente olhar para o lado, a gente ainda é um setor que está crescendo acima do PIB e acima dos outros setores. Então a gente está ainda num pedaço bom. O que a gente trouxe aqui em relação a carinho, a estar mais perto? Além de estar com toda a nossa equipe comercial e a gente reforçou a equipe comercial na ponta, porque é o que faz diferença na proximidade do Corretor, a gente também trouxe novos canais de comunicação com o Corretor. A gente lançou esse ano e remodelou a nossa central de atendimento, a gente reviu o nosso site, a gente lançou, até onde eu sei, de maneira exclusiva no Brasil, o atendimento também através do WhatsApp. A gente chama de WhatsApp Match Live. Nós divulgamos. É, pois é, e muito obrigado por isso. E tem sido bastante positivo o retorno que a gente tem recebido dos corretores. E é um pouquinho de inovação também, a gente gosta disso. A tecnologia está inserida, não tem volta, né? Para otimizar, para o corretor ter agilidade, que é fazer o trabalho de campo dele e vender, a Match Live está propondo isso. É, e o que a gente acabou de fazer, foi bom tocar nesse assunto, foi, já que o produto para pequena e média empresa, o principal é ser simples e ser rápido, a gente reviu todo o nosso processo via internet para que os corretores façam isso direto na ponta e de maneira mais simples e, tão importante quanto mais simples, a gente fez a boa revisão do preço também. Então, acho que tem novidade interessante para quem for lá buscar. Falando em produto, presidente, na semana passada, lá em Porto Alegre, a Match Live é a parceira nossa há três anos. A gente faz contratos anuais e a Match Live está no nosso portfólio. A gente divulga tudo que a Match Live propõe para esse mercado, para o seu cliente principal, que é o corretor de seguros. E ela foi numa tabulação nossa, da nossa equipe, reconhecida na parte odontológica. Hoje, os senhores aqui, especialistas em Denton e a parte odontológica, também focam esse produto. Mas eu gostaria de que o senhor mandasse um recadinho para o nosso pessoal lá da retaguarda para inserir uma declaração do senhor nesse reconhecimento que a executiva Marta recebeu lá em Porto Alegre. Bom, a gente ficou extremamente honrado. A operação de dental, a operação odontológica, uma operação foco para a gente aqui no Brasil. A gente está entre as cinco maiores operadoras do mercado. Crescemos quase 20% em relação ao ano passado. Então, a gente está muito honrado. É um produto foco da nossa organização. E parabéns para a Marta nos representando lá. Muito obrigado. Independente da economia presente, nós vamos sair dessa, com certeza, porque não será a última, né? Esperamos estar junto de novo no ano que vem, em 2016. Se Deus quiser. Muito obrigado. Muito bem. O programa Seguros e Ministério na TV para o Brasil. Aqui, de Foz do Iguaçu, 19º Congresso Brasileiro de Corretores de Seguros. Roda aí, tem mais ainda. Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros do Brasil. Promoção da FENACOR, né? E a IG presente através do seu presidente. Pare de... Dela Rosa. Presidente, temos observado que a IG veio para ficar e com um investimento forte em estar nesse mercado, produtos novos e junto com o Corretor de Seguros. Prazer em conhecê-la. Obrigado, igualmente. Prazer em todo o meu, Jota. Eu acho interessante remarcar que não venham para ficar. A IG já está no Brasil há 65 anos. Que bacana. Exatamente. E aí, nos últimos seis anos, nós já com uma marca própria, né? A gente terminou aquela parceria que tinha com a... Consolidada, né? A marca consolidada, a presença mundial. E vem... A gente vem nesses últimos seis anos justamente crescendo e diversificando a atuação da IG, não só no setor corporativo, que é um setor tradicional nosso de atuação, mas mais recentemente também diversificando no setor de pessoa física, né? Acho que você deve ter acompanhado... A gente falava anteriormente do lançamento da campanha publicitária do automóvel. Esse é o marco justamente com o objetivo da gente fortalecer a marca IG junto ao consumidor. Porque o corretor, ele já conhece. O corretor tem uma... A gente tem uma história de trabalho, de tradição com o corretor de seguros. Agora, a gente... O consumidor, o segurado, a pessoa física, ele ainda está se familiarizando com a IG. É uma marca forte no setor corporativo, mas a gente está fazendo esse trabalho de expansão e fortalecimento no setor de pessoa física. Nós somos do Rio Grande do Sul, a nossa base é lá, mas a gente manda as informações, a tecnologia nos propicia isso, fisicamente e online, né? Mão vai, para todo o Brasil. Mas no Rio Grande do Sul, nós somos muito fortes lá. E uma apresentação do senhor, até porque o corretor de seguros, esse lá do Sul, que está negociando com a IG, que é parceiro da IG, que o produto automóvel caiu muito bem lá. Eu já falei até para o Jari lá e falei para o Bessa. Olha, caiu bem aqui essa mídia bacana de vocês aqui. Uma apresentação, quanto tempo de mercado de seguros, de onde o senhor veio? Olha, de onde eu venho? Eu venho do... eu comecei minha carreira de seguros na IG. Na própria IG? Na própria IG, 15 anos atrás, nos Estados Unidos. Sim. Eu estava morando nos Estados Unidos na época, fui fazer uma pós-graduação e comecei minha carreira lá. Então, tenho 15 anos aí no grupo, 10 anos de linhas financeiras, responsável pela América Latina e Ásia. E os últimos 5 anos como gerente-geral presidente da companhia na República Tcheca. Na Argentina, 3 anos, estive muito próximo de vocês. E, finalmente, cruzei a fronteira o ano passado, voltando, regressando ao Brasil a cargo da companhia. Mas o mercado do Rio Grande do Sul é um mercado muito importante para nós, um mercado que a gente tem uma expectativa de continuar expandindo. Como você disse, o pessoal da filial lá está fazendo muito bom trabalho de comunicar o portafólio de produtos, que acho que é fundamental. A gente está escutando muito aqui nas palestras da Finacor justamente isso. O papel e a responsabilidade que nós, seguradores, temos de ajudar vocês, corretores e seguros, a entender, a aumentar o seu conhecimento de outros produtos não tradicionais e poder dar as ferramentas que vocês precisam para justamente propiciar ainda mais valor agregado aos seus assegurados. Então, o nosso compromisso é esse, de continuar trazendo produtos inovadores, de continuar ajudando vocês com ferramentas tecnológicas e com aquela prestação de serviço no momento do sinistro. Que eu acho que é aí onde a gente prova para que a gente veio. Fazer aquela regulação do sinistro rápida, ágil e trazer e brindar a nossa promessa. Muito bem. Presidente, para aí, é importante a AIG, capitalidade total, esse crescimento. O senhor acha, agora trocando um pouco e uma menção não muito legal, a crise vai passar do lado da indústria do seguro? Olha, eu acho que, como a gente escutou aqui esses dois dias, bem escutando, realmente o crescimento da indústria de seguros, historicamente e novamente esse ano, está mostrando que é um setor que sempre... Não se contamina? Que parece não se contaminar, mas eu acho que não podemos ser também negligentes no sentido de não entender o que está acontecendo. Eu acho que aí, em situações e momentos como esse, é onde nós temos que ser ainda mais atuantes e mostrar que tão importante quanto a conquista do patrimônio, é a manutenção desse patrimônio. E aí onde, em momentos de crise, onde a gente, ou assegurado, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, pode estar propenso a deixar o seguro para o segundo plano, não. Aí onde a gente tem que mostrar a importância da continuidade e da manutenção do patrimônio, né? Muito bem. Para planejar para o futuro. Isso. Presidente, conte sempre com a gente. Nós temos uma parceria para a região sul, lá o Grupo JRS. O senhor está bem representado naquela região, com o Bessa, com o Jari, o amigão aqui, a gente conhece de longa data já de mercado. Cumprimentos e conte com o Grupo JRS Comunicação. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês hoje. Mandar um abraço para o pessoal do sul. E contem conosco. Queremos fazer muito negócio com vocês, os corretores da região. Obrigado. Muito bem. O programa Seguros e Mistérios na TV para todo o Brasil, aqui de Foz do Iguaçu, Paraná. Ah, não. Gente, mil desculpas. Calma. Pois é. Ó, mas vocês podem ficar tranquilos que eu tenho seguro, é HDI. E tem um centro de atendimento aqui perto que autoriza o conserto na hora. É o HDI Bate Pronto. Ah, que legal. Vamos lá? Aham. Não, não, agora não dá. Faz assim, você vai indo, mais tarde é o passo lá. HDI Seguros. É de Bate Pronto. Que cara oferecida, hein? Alô? Batman. Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga está ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Princesor, é só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sua família pode ser grande. Pode ser pequena. Pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. Ao integrar a rede ICP Seguros, a corretora abre suas portas a um público altamente qualificado. Mais que um novo produto, a emissão do certificado digital é uma estratégia para ampliação da base de clientes mais que especiais. ICP Seguros. Conectando pessoas e seguros. Por aqui irei. Tem jeito. Tem MAFRE? Se tem seguro MAFRE Auto, tá resolvido. Indenização em até 5 dias, desconto de até 40% na franquia, carro reserva com seguro. Fale com seu corretor e peça MAFRE. Planejamento, parceria, superação, talento. Os mesmos conceitos que levaram a vela brasileira a alcançar resultados extraordinários em competições internacionais, também levaram a ICATU Seguros a ser a maior seguradora independente do país. A vela é hoje a modalidade esportiva em que o Brasil alcançou mais conquistas olímpicas. E de conquistas, a ICATU Seguros entende muito bem. Por isso, escolhemos patrocinar dois jovens velejadores com grande potencial até as Olimpíadas de 2016. André Buchecha, um colecionador de troféus. E Marco Grael, um talento que carrega a vitória no sangue. Os nossos atletas são especialistas no que fazem. E a ICATU Seguros é especialista no que tem valor pra você. Projeto Bons Ventos 2016. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. É o que torna a vida tão interessante. Afinal, muita coisa boa já aconteceu por imprevisto. Famílias começaram. Hobbies viraram profissão. Viagens mudaram vidas. Textos saíram da gaveta. Gols saíram no último minuto. A toda hora, imprevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto você deixa com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. Porque quando você se sente seguro, ganha liberdade pra viver mais feliz. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça a Sul América para o seu corretor. Haroldo, eu tô indo embora. Falei pra gente fazer um seguro de vida e acidentes pessoais com a Pemisa. E você nem ligou. Eu tava pensando no futuro das crianças. Caso algum imprevisto acontecesse com a gente. Isola-se. As coisas acontecem com os outros. Chega. Vamos, mamãe. Opa, e eu? Você? Você agora é o outro. Mané. Cata Misa. Protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Congresso Brasileiro dos Corretores Seguros. Hoje, aqui, pra alguns operadores que nós vamos passar a mensagem, o recado deles pra vocês, corretores e público em geral, é uma integração de Troféu JRS com o Congresso. Falando em Troféu JRS, eu tô aqui com o João Armesto, que é o executivo da Tempo USS. E na semana passada, aí em Porto Alegre, a Tempo USS foi escolhida não por nós. A gente fez uma pesquisa, né? Buscou no mercado, buscou nos parceiros, buscou em quem se beneficia desse pleno atendimento como a melhor empresa de assistência do Brasil. Eu gostaria, João, primeiramente, meus cumprimentos, e já parabenizando, né, em ver o amigo, eu gostaria que tu mandasse um recado pra quem tá vendo, pro corretor, pra seguradora, pra todo esse processo bacana do mercado, a importância de uma empresa como a Tempo USS. Bom, Jota, obrigado ao todo o grupo JRS pela oportunidade e a gente ser consagrado aí com o prêmio de ser reconhecida como a melhor empresa de assistência do Brasil. Realmente, o produto de assistência 24 horas, ele é um produto extremamente importante hoje nas apólices de seguros, a gente tem plena convicção de que ele é totalmente necessário, no caso do residencial, muitas vezes é através da assistência que você consegue vender aquela apólice, então ele tem um apelo comercial enorme, e o nosso papel é garantir que quando o cliente precisar que a gente vai conseguir prestar um bom serviço, e por isso a gente tem uma ampla rede de parceiros em todo o Brasil, pra se ter uma ideia, o Brasil é um país com 5.570 municípios, no ano passado a gente atendeu clientes em 5.260 municípios, ou seja, a gente brinca que depois dos correios a gente é a segunda empresa com capilaridade 100% nacional. E a tecnologia é fundamental pra essa capilaridade, esse esplaiamento da Tempo USS em todo o Brasil? Perfeito, você tá certo. Cada vez mais a gente tem investido em tecnologia, o nosso processo de atendimento, ele funciona muito bem com tecnologia intensiva, pra se ter uma ideia hoje, os números desse último trimestre nosso apontam pra que quase 80% dos nossos serviços já são acionados sem nenhuma intervenção humana. A gente tem usado os recursos de sinal de GPS que os veículos mandam pra gente, e mais recentemente agora os nossos parceiros têm um aplicativo que eles usam, que eles já recebem a encomenda do nosso serviço direto no celular. Então a gente acredita que com isso se tornando cada vez mais sólido, por certo vai se traduzir em benefício pro atendimento do nosso cliente final. Nós do grupo JRS Comunicação, nós recebemos todos os bens, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio, de Minas, de Brasília, que todos que foram lá. Te surpreendeu aquele evento grandioso lá, toda aquela massa de operadores do mercado? Com certeza, fiquei realmente surpreso de encontrar num evento, a organização realmente muito bem feita. Me surpreendi pela quantidade de pessoas que participaram, acho que não seria diferente o prestígio que você e a equipe tem. Então de novo, mais uma vez, parabéns aí pela realização. Esperamos que no ano que vem estaremos lá de novo, de alguma maneira sendo reconhecido, assim eu espero. Muito bem. Aqui hoje é um congresso brasileiro dos corretores de seguros. A empresa veio aqui na tua pessoa e do outro executivo, que nós nos encontramos ontem ali na abertura, pra, como se diz na gíria, cheirar o ambiente, verificar os movimentos. É um pouco disso, né? Primeiro porque os corretores também são grandes clientes do nosso serviço, né? O negócio de assistência é muito interessante. A gente não tem um cliente final, né? A gente tem o usuário que vai consumir o serviço, a gente tem o corretor, a gente tem a filial, a gente tem a matriz. E o nosso relacionamento, obviamente, acaba sendo muito intensivo com a matriz. No entanto, a gente sabe que é peça fundamental na percepção de qualidade, o usuário, o corretor e a filial. Então quando tem um evento que acaba acontecendo em um local distante de São Paulo, a gente se faz presente. Os nossos clientes, obviamente, estão aqui, as seguradoras que contratam os nossos serviços estão aqui também. Então a gente vem prestigiar e a gente tem a oportunidade de sentir um pouco. Acho que você usou uma expressão boa aí de sentir o cheiro. E a gente, felizmente, sabe que aqui no Sul a gente tem uma operação excelente em termos de qualidade. Muito bem. João, sucesso para tempo. Conte sempre com o grupo JRS Comunicação. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Jota. E de novo, toda a equipe da JRS. Muito bem. Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, aqui em Foz do Iguaçu, Paraná. Roda aí. Aqui em Foz do Iguaçu, no 19º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, tem aquelas personalidades já tradicionais, né? E eu estou aqui com uma delas, o Dorival Alves de Souza, presidente do Sincor do Distrito Federal, sempre dinâmico, né? Sempre atento e ele utiliza muito a tecnologia. Ou seja, o Dorival, onde quer que ele esteja, a gente está sabendo que ele está trabalhando em prol da sua categoria. Meu amigo Dorival, prazer em ver o amigo. Prazer é todo meu, é uma oportunidade muito grande reencontrar um amigo aqui, nessa cidade maravilhosa de Foz do Iguaçu. E você, sempre, com esse carinho, com essa sua simpatia, nos honrando e fazendo com que, cada vez mais, o mercado possa crescer, seria o termo correto. Possamos, cada vez mais, estarmos informados do que acontece nos bastidores. E você, sempre, em primeira mão, chegando até nós, os corretores de seguros. Parabéns a você, a toda a sua equipe. E nós, de Foz do Iguaçu, honrado com a sua presença e de toda a sua equipe. Muito bem. Deixa eu falar agora a sério. Ele fez um monte de elogios, agora vamos falar a sério. Vamos ver se captamos alguma coisa, extraímos dele, pra passar pra você, corretor de seguros, que nos prestigia com a sua audiência. E também você, o consumidor de seguros, aquele que compra seguro, que busca no corretor de seguros, há o encaminhamento adequado, correto, uma consultoria. Meu amigo Dorival, nós estamos num processo, lamentavelmente, crise econômica, política. Uns dizem que o Brasil está doente. O setor de seguros já sentiu efeitos dessa crise, meu amigo Dorival? Eu acredito que nós, corretores de seguros, devemos aproveitar esse momento. Sabemos tirar proveito dessa oportunidade. A crise está. Mas ninguém gostaria de perder o seu patrimônio conquistado com muito suor, com trabalho, com dedicação. É oportunidade para que nós, corretores de seguros, saibamos com criatividade, criatividade, buscar aproveitar esse momento que se comenta em crise. E o corretor, ele tem todas essas ferramentas nas mãos. Ele tem, além do seu contato, do seu relacionamento, do dia a dia, você bem disse anteriormente, temos a informática, temos o WhatsApp, nós temos... Temos ferramentas. Temos ferramentas que podem facilitar a nossa comunicação com o nosso cliente. E agora sim, eu posso lhe dizer, o consumidor torna-se mais exigente. Ele quer mais uma prestação de serviço do que buscar exclusivamente preço, buscar uma pólice de seguro. Ele vai ter que ser, além de um corretor, um consultor e estar presente através do dia a dia dentro da sua corretora. Amigo corretor de seguros, saiba aproveitar essa oportunidade. Saiba aproveitar esse momento. Porque você não pode perder a fidelização da sua carteira de seguro. Seja de automóvel, se você tem um foco 80%, 90% no automóvel, tente pulverizar. Tente buscar outros produtos para agregar a sua corretora de seguros. E não esqueça, faça com que a sua equipe seja permanentemente treinada, seja reciclada. Aproveite as oportunidades que as companhias seguradoras oferecem nas suas palestras, nos seus treinamentos. Porque a disputa, a competitividade é grande e cada vez mais o consumidor torna-se-á mais exigente. Eu tinha certeza, telespectador. Você, corretor, você, consumidor, telespectador do programa Seguros Sem Mistérios na TV, 15 anos no ar, que aqui ia sair esses dados todos, essa riqueza de detalhes para aproveitar o momento. Dorival, meu amigo, obrigado de coração. Tu é sempre um diantelman. Tamo junto. É só me chamar que eu estou junto contigo. Ok. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para convidar os amigos profissionais corretores, principalmente lá do estado do Rio Grande do Sul, que dia 21 de novembro, num sábado, nós estaremos comemorando mais uma edição do Troféu Alvorada. É onde nós temos oportunidade, dentro de um processo democrático, avaliar, selecionar, e que o corretor venha votar nos melhores profissionais do mercado de seguro do Distrito Federal, nas companhias seguradoras que se fazem presente no Distrito Federal e que eles, companhias seguradoras, senhores seguradores, escolham e nomeiam os profissionais corretores seguros que atuam no Distrito Federal. A vocês, do Rio Grande do Sul, e ao público de um modo geral, felicidade e, mais uma vez, parabéns pela presença marcante nos eventos onde está a figura do corretor de seguros, onde está o consumidor, está JRS. Parabéns a vocês e toda a sua equipe. Sucesso! Eu falei que o homem era bom, né? Grande Dorival. Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, aqui em Foz do Iguaçu. Congresso Brasileiro dos Seguros, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, dos corretores de seguros. É um grande número, olha que grande número, está aqui presente para assistir as palestras e ter um contato direto com os operadores e expoentes do mercado. Falando em expoentes, está aqui o Marcos Ferreira, e a presidente da Mafri Seguros. Marcos, esse mercado, essa situação atual, você está num sorriso, num semblante legal. Não assusta, né? Nós temos que trabalhar, continuar trabalhando com otimismo, com determinação, com muita dinâmica comercial, para passar o mais rapidamente possível por essa crise que o país deve enfrentar nesse próximo ano. O teu principal cliente é o corretor de seguros. E esse momento é de fundamental importância para ele. Que alguns, é natural, o ser humano é assim, eles dão uma baixada na bola. A Mafri está investindo no corretor, está propondo ferramentas, produtos nem se fala, já tem um meio imenso, né? Mas investir nele, acarinha ele, para que ele continue criando seus espaços. Bom, nós temos um portfólio de produtos, muito amplo, como você comentou, uma rede comercial com sucursais, e postos de atendimento ao corretor de seguros, espalhados pelo Brasil, uma equipe comercial, com mais de mil executivos comerciais, para atender e apoiar o corretor de seguros. E seguramente, nesta fase, a veia empreendedora do corretor de seguros, vai se destacar mais ainda, e nós vamos ter muita oportunidade, de fazer negócio juntos. Para quem está nos vendo, o teu cliente principal, eu sempre reitero, que o teu cliente principal é o corretor. E nós temos uma boa capilaridade de audiência. O que é que tu diria para ele, nesse momento, que não, esse não será o último, dessa economia meia cambaleana. Não será o último. Nós vamos passar, com certeza. Mas o que é que tu diria para ele? Nós temos, o brasileiro, ainda mais aqueles de meia idade, conhecem bem situações um pouco mais confortáveis, e eventualmente momentos, onde o cinto tem que estar um pouquinho mais apertado. Vai ser uma fase. Seguramente é uma fase. Seguramente nós vamos sair dela, o mais rapidamente possível. E não tenho dúvida que o espírito empreendedor, como eu te comentei, a capacidade de fazer negócio como o corretor tem, a nobre função e profissão que tem de proteger as pessoas, os bens e a economia das pessoas, nesse momento é muito importante. Se o corretor tiver sempre essa abordagem, ele vai continuar fazendo negócio. A palavra-chave que do início tu falou, e eu acho que se enquadra aqui direitinho, trabalho. Trabalho, empreendedorismo e dinâmica comercial. Marcos Ferreira, sucesso para o amigo, sucesso para a Mafra e Seguros, Grupo JRS Comunicação, junto de você sempre. Obrigado. É muito bom falar contigo sempre. Muito obrigado. Marcos Ferreira aqui, Mafra e Seguros, Congresso Brasileiro, em Foz do Iguaçu. Valeu. Marcos Ferreira